Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Em soledade, produção e comercialização de leite é alternativa para um casal de jovens produtores para permanecer no meio rural. Emater oferece capacitação sobre gerenciamento da propriedade familiar para jovens rurais. No quadro, Emater responde como afastar os morcegos da propriedade. Esses animais normalmente mal vistos pela população também podem servir de ajuda aos agricultores. No quadro Janela Rural, fossa séptica biodigestora, nova versão para áreas inundáveis. E na receita da semana, aprenda a fazer um delicioso escondidinho de aipim. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A produção e comercialização de leite foi alternativa encontrada por dois jovens agricultores de soledade para permanecer no meio rural. E com o programa de gestão da propriedade, os bons resultados estão incentivando a investir ainda mais na atividade. A bovinocultura de leite é uma atividade presente na maioria das propriedades rurais, seja para subsistência ou para comercialização. E foi na produção de leite que, aos 26 anos, o casal Tadeu e Heloísa de Bona, do município de Soledade, decidiu investir como principal fonte de renda da família. Meu pai me disponibilizou uma pequena área de terra, e daí, fazendo as contas, eu percebi que trabalhar com leite seria mais rentável. Daí eu migrei para o lado do leite e não para o lado dos grãos. A produção leiteira dos jovens agricultores ganhou mais espaço há dois anos. Após o casamento, quando Heloísa deixou a cidade para residir na comunidade de Boqueirão do Butchá, ao lado do marido. Como o Tadeu estava meio sozinho no serviço, eu decidi vir para cá para a gente ter o nosso próprio negócio. Como na cidade eu trabalhava de empregado em uma empresa, eu vi a oportunidade de a gente ter o nosso próprio negócio aqui e de ajudar ele porque ele estava sozinho. E como é feita a divisão do trabalho entre vocês, Aneto e o Tadeu, na atividade do leite? Bom, eu ajudo ele na parte da ordenha. Fiquei responsável, então, pela criação das terneiras e faço a parte financeira da propriedade de leiteira. E o Tadeu cuida do manejo e da parte da nutrição animal. A propriedade do casal possui uma área de um hectare. Contudo, o pai de Tadeu disponibiliza uma área de até 20 hectares em que os agricultores podem utilizar para a bovinocultura de leite. Sendo que no verão, cerca de 5 hectares são cultivados com a pastagem, que é a base da alimentação dos animais. Aqui na propriedade a gente tem 18 vacas, hoje estamos com 11 em lactação e a gente trabalha a pastagem e com piqueteamento. A gente tem 13 piquetes na pastagem perene e trabalha com ração no coxo. A produção de pastagem é uma forma eficiente e barata de garantir a alimentação dos animais em quantidade e qualidade necessárias para a nutrição do rebanho e garantir também a produção. Nós, enquanto Emater, sempre recomendamos que a base da produção seja pasto. Então, a silagem e a ração na dieta da alimentação dos bovinos de leite entra para aumentar a produtividade, mas o produtor não pode ficar dependente dessa fonte de alimento. Então, o pasto é o alimento mais barato que a gente tem hoje. Logo, então, se faz necessário boas pastagens, bem manejadas, boa adubação, de preferência com irrigação, para que o produtor tenha uma pastagem com elevado valor nutricional e ele consiga suprir as necessidades da vaca de forma mais barata. Hoje, a gente não tem como mexer muito no mercado, então, ao produtor fica difícil mexer em valores, se é R$ 1,00, se é R$ 1,20, se é R$ 1,50 o litro de leite. Mas ele pode facilmente baixar o custo através da alimentação dos animais, que é o principal custo hoje da produção de leite. Tão importante quanto o trabalho com os animais lá fora é o controle dos gastos da propriedade aqui dentro. E esse trabalho é feito pela Heloísa e pelo Tadeu. Heloísa, qual a importância desse controle dos gastos? Bom, antes nós não fazíamos o controle financeiro da propriedade. Nós percebíamos que a gente não sabia para onde ia direito o dinheiro. Ele entrava e saía e, no final do mês, a gente não sabia onde tinha ido. Hoje, feito o controle financeiro, a gente tem noção aonde a gente está gastando, no que a gente está gastando, onde está entrando e no que a gente pode investir na propriedade, o que a gente pode segurar um pouco na propriedade e o que a gente pode expandir dentro do nosso negócio na propriedade. Tadeu, e a questão de qualificação técnica para vocês tocar a atividade aqui, como é que é feito? A gente tem trabalhado com a Emater. A Emater faz as visitas técnicas, nos auxilia, nos orienta na produção de pastagem, na qualidade, em tudo. E a Emater também disponibiliza cursos nos centros de treinamento para a gente investir no negócio e melhorar. Os agricultores integram o Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar do Governo do Estado. E, em 2018, foram beneficiados com um sistema de irrigação para um hectare de pastagem por meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FIAPER. Com a dedicação de Heloísa e Tadeu, que já pensam em aumentar a produção, a orientação técnica e políticas públicas, a bovinocultura de leite se torna uma importante atividade para a agricultura familiar e, em especial, para a sucessão rural. No ano passado, o FIAPER foi realizado por meio do Fundo Estadual. A Emater foi pioneira no país e ofereceu capacitação sobre gerenciamento da propriedade familiar para mais de 20 jovens rurais. Depois do sucesso da iniciativa, começou, nesse ano, a segunda edição do curso que acontece em Canguçu. Veja mais detalhes sobre o lançamento na reportagem de Vitória Salomão. Ela se realize na profissão que ela escolher, que seja melhor e seja feliz para ela. O meu sonho é me formar, esse que trabalha no campo, e ter bastante dinheiro. Eba! Planos, esperança, futuro. Essas foram as palavras que deram o tom ao primeiro dia do curso. Reunidos no auditório do Centro de Formação de Canguçu, os jovens com seus pais compartilharam sonhos e expectativas em uma dinâmica em grupo. Além disso, é claro, receberam boas-vindas da equipe coordenadora. No ano passado, realmente um grande sucesso. E agora, então... É a segunda edição da iniciativa pioneira no país. E esse ano, ela está ainda maior. O número de alunos passou de 27 para 29, e o número de municípios incluídos também aumentou. Participam agora outros, como Turuçu, município da Raquel. Jovem de 20 anos, que há um tempo já assume a produção de pimenta da família e agora busca se aprimorar no curso. Eu espero trazer mais conhecimento para a minha propriedade e fazer uma troca de experiências, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente trocar ideias com outras pessoas e trazer isso para dentro da nossa propriedade. O coordenador do curso explica que o objetivo é justamente isso que a Raquel busca, dar suporte para os jovens permanecerem na propriedade e melhorarem a produção da família. Nós aprendemos nesse primeiro módulo, juntamente com os jovens, aprendemos muita coisa e acredito que a gente consiga fazer um curso, não digo melhor, porque o nosso primeiro curso também foi muito bom, mas um curso mais ajustado e um curso dentro daquilo que a gente acredita que seja a melhor forma possível de tentar manter esses jovens no campo. Arroz em casca, saco de 50 quilos, 41 reais e 16 centavos, aumento de 0,86%. Feijão, saco de 60 quilos, 172 reais e 67 centavos, sem variação. Milho, saco de 60 quilos, 30 reais e 30 centavos, queda de 2,92%. Soja, saco de 60 quilos, 66 reais e 56 centavos, também variação negativa de 1,93%. Sorgo, granífero, saco de 60 quilos, 24 reais e 83 centavos, variação negativa de 0,68%. Trigo, saco de 60 quilos, 41 reais e 45 centavos, queda de 0,34%. Depois do intervalo, no quadro Emater responde, como afastar os morcegos da propriedade? Vamos mostrar também que esses animais, normalmente mal vistos pela população, também podem servir de ajuda aos agricultores. A gente já volta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho